Em Salmos 40, versículos 16 e 17 Exultem e em ti se alegrem, todos os que o buscam Os que o amam, a tua salvação, digam sempre Ó Senhor, seja engrandecido Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim Tu és o meu amparo e o meu libertador Não te demores, ó Deus meu Só meu Deus, regrame os fortes Só meu Deus, acalma o mar Só meu Deus, animal abatido Só meu Deus, só meu Deus Só meu Deus, escuta o choro Só meu Deus, dá salvação Só meu Deus, garante segurança Só meu Deus, só meu Deus Só meu Deus, Deus glorioso 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 Venha em glória Só meu Deus é o que eu sou Só meu Deus vou brinhar soberano Só meu Deus, só meu Deus Deus glorioso Deus te perdoa o poder Tu é Deus santo Tu é sábio Senhor meu Deus Glorioso Deus te perdoa o poder O poder Tu é meu sábio Tu é sábio Senhor Santo Deus Senhor meu Deus Senhor meu Deus Senhor meu Deus São milhares, milhares